E vamos falar da denúncia de agressão envolvendo o jogador do Palmeiras, Caio Paulista. As investigações continuam. A ex-companheira do atleta, Clara Monteiro, usou as redes sociais para expor as agressões físicas e psicológicas que sofreu do atleta. A Dani Brand vai trazer outros detalhes que foram revelados pela Clara. Eu acho importante toda mulher prestar atenção nisso, porque ela pode identificar algumas conversas que acontecem hoje antes de uma agressão física, mas que aparece de maneira velada numa mensagem que parece proteção, que parece ciúme, né Dani? Exatamente, Darisson. Como a gente já disse aqui, a questão da agressão contra a mulher não tem nada a ver com amor e muito menos com ciúme. Porque essa é a justificativa que geralmente os agressores e a própria sociedade dão em relação a casos como esse. E justamente essas mensagens que foram divulgadas agora pela Ana Clara mostram exatamente isso, que não se trata de ciúmes, mas no início de um relacionamento, quando a gente está envolvido com a pessoa, a gente pode até se iludir achando que é. Nessas mensagens que ela acabou divulgando, a Clara Monteiro, na verdade, essas mensagens mostram o seguinte. Uma delas chama bastante atenção, Darisson. O jogador, o Caio, diz o seguinte. Clara do céu, abre aspas. Se tu... aí ele faz uma menção se ela se envolvesse supostamente com uma outra pessoa, eu te mato. Exatamente isso que está escrito. E fecha aspas nessa mensagem. E aí ela responde. Gente, juro, por que você pensa essas coisas? Nada a ver. E aí ele responde. E aí vai naquilo que você falou. Abre aspas. Porque eu me importo, ué. E aí fecha aspas nessa mensagem. O que a gente entende olhando? Que ele está com ciúme. Se você se relacionar com outra pessoa, eu te mato. Por uma questão de ciúme, porque eu estou cuidando de você. Mas não é isso. Por que a Clara Monteiro fez questão de mostrar essas mensagens? Porque ela disse que justamente no início, ela não achou que se tratava de um relacionamento agressivo e abusivo. Que ela pensou que se tratava ali de atos de ciúmes, de uma relação normal e que aquilo seriam cenas de ciúmes. E que depois, logo após ali os seis meses de relacionamento, ela já começou a sofrer essas agressões, agressões físicas, agressões pesadas. Inclusive, ela fez um relato. Ontem, ela esteve aqui, inclusive, no SBT, ao vivo, com o pessoal do Chega Mais. Conversou com a nossa equipe de reportagem também. E acabou contando, Darlison, em uma dessas falas dela, o que aconteceu nesse caso em relação às agressões sofridas. A gente vai ouvir um trechinho. Tudo começou com uma traição que eu já tinha tudo, absolutamente tudo. Em meio de provas, conversas. E daí eu fui chegar, né? Abordar ele e ele simplesmente negou e já veio totalmente agressivo pra cima de mim. Ele sempre negava, mas eu já tinha tudo em mãos. Tudo. Eu tinha muito medo. Muito medo. Era muito manipulado em questão sobre a primeira agressão. Aí daí veio a segunda agressão, que eu estava de resguardo, em outubro de 2023. E a última agressão foi em fevereiro, agora, desse ano, que eu falei, eu preciso sair disso imediatamente. E a gente viu uma palavra, a gente ouviu uma palavra muito importante, usada pela Clara, e que muitas mulheres também vão se identificar, que é a palavra manipulação. Ela falou sobre essa situação, sobre essa manipulação, e também sobre as agressões que começaram, e o momento em que a chave acabou virando ali na cabeça dela, e foi quando ela decidiu denunciar o atleta. Vamos ouvir. Por diversas vezes ele me prendeu dentro de casa, porque sempre aconteciam esses episódios de manhã. Aí dava um certo horário, ele tinha que ir treinar, e daí eu queria ir embora, queria dar um ponto final na nossa relação, queria ir embora do apartamento. E também ele me prendia por diversas vezes, por causa dos roxos no corpo e no recorrer dos dias, até sair. Diversas vezes ele me deixou trancada dentro de casa, para quando ele voltasse do treino, para a gente poder conversar, e ele mais uma vez conseguir me manipular. Foi pelas regiões do corpo mesmo, foram chutes, socos, foi, foi um soco no rosto. Ele simplesmente pegou pelo meu cabelo, e me colocou dentro do carro, me forçou a... E daí eu falei, eu não quero, porque ele estava literalmente fedendo a bebida alcoólica, e eu falei, eu não entro nesse carro, eu não vou entrar nesse carro. E daí ele me forçou pelo meu cabelo, puxando meu cabelo em direção ao carro, e eu falei, eu não entro nesse carro. E daí ele falou assim, você vai entrar sim. Só que eu fiquei numa briga de força, sabe? Para não entrar no carro, e daí ele foi e me deu um soco de baixo para cima, que pegou no meu rosto, e eu perdi a noção de tudo. Quando eu me deparei em toda essa situação, foi o episódio do meu olho, da parte do rosto. E quando eu me vi no espelho daquela forma, eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero. Foi o auge para mim, foi a gota d'água para mim. Nenhuma mulher merece passar por isso, né? A defesa do jogador Caio Paulista, disse que não vai se manifestar, só vai falar na justiça, inclusive tem a expectativa de que ele seja ouvido na delegacia da defesa da mulher, onde esse caso foi registrado. Lembrando que a Clara Monteiro registrou um boletim de ocorrência, ainda de acordo com a nota, a resposta do jogador, diz que todas essas acusações são infundadas. A Clara também fez uma denúncia em relação à falta de pagamento de pensão alimentícia, o que também foi negado pelo jogador Caio Paulista. A gente está acompanhando de perto esse caso, claro, esperando, né, Dália? Isso é uma movimentação, inclusive, desse depoimento dele, né, à delegacia, que já deveria ter acontecido, inclusive, né? É, a gente quer saber, né, quando é que vai ter uma resposta efetiva por parte da polícia civil com relação ao Caio Paulista. porque são depoimentos muito fortes, são provas muito contundentes, e até agora a gente não teve um depoimento oficial, a gente não tem pedido de prisão, a gente não tem um pronunciamento mais categórico por parte do próprio Palmeiras, da direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Estamos esperando o quê? Aparecer um vídeo dele, de fato, agredindo a Clara? É, e isso que você falou, Dália, é outra coisa que a gente bate sempre nessa tecla, né? A mulher que é agredida, que sofre violência psicológica e física, ela precisa sempre ter a prova. Só a fala da mulher não basta. Então, se uma mulher procura a delegacia e fala, eu fui agredida pelo meu companheiro, só a fala dessa mulher não basta. Ela precisa, como você disse, comprovar e comprovar e comprovar incansavelmente. Vamos continuar cobrando e aguardando respostas desse caso, Dani. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. SBT News. SBT News. SBT News. SBT News.